Mesmo quando você está lutando contra uma pessoa que é muito querida no local, o pessoal te trata bem? Sim, eu lutei na Inglaterra contra o Barry Jones, tinha acho que 3 a 4 mil pessoas no ginásio gritando o nome do cara, o cara caindo, mas gritava o nome do cara, o Barry Jones, o Barry Jones cantava essa música. E eu, como é que é isso cara, o cara caindo toda hora, e o pessoal lá incentivando, motivando, e quando eu desci do ringue a galera tudo parabenizando, abraçando aquilo tudo, foi muito bacana, tanto que eu lutei 3 vezes na Inglaterra, e todas as 3 vezes foi nocaute, 1 no 7º round, 1 no 1º round e 1 no 4º round. Nocaute deve dar uma sensação muito boa, é como se fosse o gol no futebol. É um gol no final do campeonato. Nocautei o Barry Jones no 7º, nocautei o Daniel Alicéia no 1º round, joguei o protetor dele uns 10 metros de distância. Num soco assim, aquela coisa de filme. Fui mesmo longe cara, só via, ele jogou um jab baixo, eu caí por dentro aqui e joguei um direto por cima, quando bateu o protetor vôo longe, e a outra foi contra Peter Bacler, americano também, essa foi Liverpool, eu ganhei para o nocaute também no 4º round. Fui mesmo longe, eu ganhei para o nocautei, 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 eu ganhei para o no